Olá, gente. O ex-governador Sérgio Cabral faz uma delação importante essa semana dizendo que o ex-chefe do Ministério Público, o senhor Claudio Lopes, recebia 150 mil reais por mês de propina para arquivar denúncias contra o Cabral. Várias dessas denúncias fomos nós que fizemos desde 2010. Por exemplo, o uso ilegal do helicóptero pela família do Cabral, nós denunciamos, o Ministério Público arquivou na época. A relação com a delta do Fernando Cavendish, eles arquivaram na época. A questão da farra dos guardanapos naquela viagem, pedimos informações sobre Cabral e seus secretários foram arquivados pelo Ministério Público, também na época pelo senhor Claudio Lopes. O escritório da Adriana Anselmo, primeira-dama, advogando para o governo de forma irregular. Enfim, foram muitas denúncias que nós tivemos, todas, todas elas arquivadas pelo Ministério Público da época. Que bom que naquela época a gente estava no lugar certo, fazendo a denúncia certa, e que agora isso vem à tona. A gente continua do lado certo. A gente continua do lado certo.